Olá pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, César. Hoje dia 14 de julho, já passamos da metade do ano, mas o trabalho continua. Estamos aqui, convoquei hoje o Padre César, para que ele pudesse vir aqui e receber das minhas mãos a parte que cabe à igreja do leilão, do último leilão que foi feito, que houve muitos problemas na questão de pagamento e liquidação, mas enfim, chegamos ao fim. Eu vou passar a mão do Padre César, o valor da parte da igreja, R$ 18.500,00, para que o padre possa fazer o investimento que ele achar conveniente na igreja. Depois, em outra oportunidade, convocaremos a irmã, para ela vir até aqui e dar uma esperança, para receber a parte dela também, que nós convocamos hoje, mas ela não poderia vir, que estava com um compromisso marcado. Convocaremos em outra ocasião, para ela receber das minhas mãos o mesmo valor que estou entregando ao Padre César. Que padre, um valor. Obrigado. Espero que isso ajude a igreja a solucionar alguns problemas, sabemos que são muitos, o município tem ajudado muito nessas questões da igreja, da Associação Mãe de Esperança. Eu acho até que é um dever do gestor da igreja ajudar a quem faz um trabalho tão importante para o nosso município, que é o trabalho social. Nessa hora difícil, de cheia, de necessidade, nós estamos na rua aí trabalhando, entregando comida, entregando cesta básica, água mineral, para amenizar a dor desses irmãos que vêm sofrendo tanto com isso. E essa questão nós sabemos que já é rotineira. Fizeram uma política no passado errada, entregaram as casas a algumas pessoas, a outras não entregaram. As casas que eram para ser demolidas não foram demolidas. E nós continuamos com o problema no município, todos os anos, é o mesmo problema, e que a gente tem que ir por fim nessa questão. A gente está aí junto do governo Paulo Dantra, esperando uma solução para que a gente possa resolver de uma vez por todas essa questão. Nós agradecemos a participação, a colaboração, que se já está sendo esperada há muito tempo para justamente darmos a entrada, ouvirmos como será viável a compra do nosso carro. Carro para o quê? Não do padre, mas para a paróquia, para ficar a serviço, como o prefeito mesmo afirma, a necessidade é grande do nosso município para a questão das estradas, que está a serviço do povo. Não só o poder público, mas também o poder religioso, que justamente é a necessidade das pessoas de estarem perto de Deus, passando a Santa Missa, tendo os sacramentos, como por exemplo, matrimônio, batizados, e a necessidade do nosso município é grande nesse sentido. Tem comunidade que nós não temos acesso, principalmente devido às chuvas, mas o povo vem procurar aqui na cidade justamente o padre, e o padre às vezes não tem condição de chegar até esse povo. Então, graças a Deus, agora vai ser uma colaboração valiosa para adquirir o carro da paróquia. Então, agradeço com coração e que o Senhor possa gerir o nosso município para o bem da população. Amém. Amém.